Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Márcio Beltrão e bem-vindos a mais um vídeo aqui no Beltrão Box. Por favor, meus lindos amigos mabeles, já deixa um like nele. A nossa querida Isabelle acabou de participar de um evento lá no Teatro Amazonas, em prol do Rio Grande do Sul. E vamos ver tudinho agora. Roda o VT! Eu falei bonito, né? Igual o Pialda. Ah, louco, né? Quando eu me iau, quando eu me iau. Boa noite, meu povo amazônese! Meu Deus, meu amor! Gente, que atitude linda que cada um de nós estamos tendo, né? Vocês que são eles que estão aqui, trazendo a sua contribuição, pra gente contribuir em todas as formas que a gente puder com o povo do Rio Grande do Sul. O Brasil inteiro está mobilizado e o Amazonas não seria diferente, né? Que lindo tudo o que o Amazonas está fazendo pelo povo do Rio Grande do Sul. Para o país também, todos os municípios do Amazonas. E muito grata com o carinho de todos, vim aqui prestigiar esse evento lindo, prestigiar mais uma vez a força do povo amazônense. Que lindo, né? E obrigada pelo carinho de todos vocês. Me sinto muito honrada, né? Como eu falei da outra vez, que a gente teve um grande encontro aqui. Lá dentro a gente não tinha dimensão de nada. Tudo que aconteceu, eu não falo. Eu tenho uma pergunta que o pessoal mandou eu fazer. Qual já? Eu ia saber se o Matheus Alegretti é cheiroso. Posso cantar? Pode, pode. Pra você dançar? Avante. Obrigada, meu povo, pelo carinho de todos, viu? E Deus abençoe a me dedicada a um de vocês. Muito obrigada. Meus amores, por favor. Uma salva de palmas para essa mulher que honrou o nosso estado. Essa mulher que fez bonito e representou. Caramba, você guardou segredo muito. Eu queria falar sobre isso, velho. Quem sai campeã nem sempre sai vitoriosa. Talvez você não tenha sido a campeã, mas foi a maior vitoriosa do mundo. Representou o nosso estado, a nossa cultura, o nosso lugar. Honrou os ensinamentos. Que você teve dos seus pais. E demonstrou que a mulher nortista merece respeito e carinho de um prazer em dia. Obrigado por representar não só o Boi Bombar Garantino, mas abraçando também ao Boi Bombar Caprichoso. E ninguém, absolutamente ninguém, fez o que você fez. Toninho, o azul e o vermelho aqui no ar, o São Sebastião. Para torcer por você. E hoje eu me sinto honrado de receber aqui no meu palco. Tchau, senhores. Um dos maiores nomes da história do nosso folclore, da nossa cultura e representante. Me, tu... Me, tu... Me, tu... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto